Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa! Bom dia a todos, né? Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Eu quero fazer algumas pontuações aqui pra vocês, né? Porque muita gente fica perguntando Ah, Diego, você é muito crítico. Ah, Diego, confiar no processo. Ah, Diego, início de campeonato, né? Dez dias de treinamento e tal. Gente, eu sei disso tudo. E quando a gente critica aqui, é porque a gente quer o melhor. O mais corneteiro torcedor do Botafogo, ele quer ver o Botafogo melhor, né? E não é porque a gente joga campeonato do Carioca que a gente tem que jogar, né? Displicente, mal, né? Xoxo. A gente quer ver um time organizado, a gente quer ver um time pressionando o adversário, criando oportunidades, né? Porque isso daí de vencer, empatar e perder faz parte do jogo. Mas o desempenho é visto, né? O Botafogo pareceu um bando, né? Um time que não conseguia tocar uma bola, que trabalhava uma bola. Então, é início de processo e a gente está entendendo isso. Mas a gente tem o direito também de criticar, porque a gente quer o melhor para a nossa equipe. Falando nisso, é o que eu venho falando. Cara, o Vitor Sá, ele pode jogar melhor esse ano? Pode. Mas ele não pode jogar muito melhor do que ele jogou ano passado. Porque você conseguiu enxergar onde é o limite do Vitor Sá. A gente conseguiu enxergar mais ou menos o que ele pode entregar. Você também enxergou o que o Gustavo Sauer pode entregar. Ele pode jogar melhor do que ele vem jogando? Pode. Mas ele não pode jogar que nem o Rames. Não pode jogar que nem o Rafael Veiga, o Gustavo Scarpa. Ele não pode jogar. Porque a característica dele de jogo é o que a gente está vendo ali. Ele só tem que melhorar a precisão e essas coisas mais. Por isso que eu venho dizendo, cara, o Botafogo, se você pensar meio de tabela, ah, ok. Hoje o Botafogo meio de tabela. Ah, se você quer ganhar títulos, quer ganhar a Sul-Americana, reforços. Porque você vê, o Corinthians fez um estardalhaço para conseguir ficar com o Igor Alberto. Quase 80 milhões de reais. Roger Guedes, ali um meio de campo bem experiente e caro. Então, se falou em grandes craques, mas sempre ali, querendo, no mercado. E isso é um clube endividado. É um clube endividado, mas com a ambição de vencer. O Grêmio, o Grêmio veio da Série B, cara. Trouxe o Luiz Soares, trouxe vários jogadores aí. Falaram que o Michael, a capa do vídeo aí, está interessado. Então, é isso que eu quero ver no Botafogo. Claro que não é contratar por contratar. Mas contratar jogadores que realmente venham e falam, cara, jogar hoje no Botafogo vai ser bravo. E a gente não tem ainda, né? A gente não vê essa ambição vencedora, né? A gente vê um time que está preocupado em pagar as contas, fazer campeonatos de meio de tabela, né? Para, quem sabe, chegar daqui a três anos e bater campeão. Como faz o trabalho do Atlético Paranaense. Só que cada ano que passa, os outros também vão ter ambições. Então, quem tiver mais ambição de mercado, vai vencer. Então, é isso, né? Estamos aqui e a gente vai continuar cobrando. Mas, entendendo que a parte administrativa é mil a zero na parte administrativa de Montenegro e companhia. Mas, a gente está cobrando o campo, o futebol é diferente. Valeu!